É verdade, Cleto. Na tarde de hoje, fomos informados via telefone, para uma pessoa não identificada, informando da agressão na vítima. De imediato, a guarnição se deslocou até o local e, ao conversar com a vítima, ela assumiu que tinha sido espancada pelo marido, que já existia uma medida protetiva, eles estavam separados, mas ele ficava sempre incomodando ela. E na tarde de hoje, ele achou por bem ir até a residência, espancou, a gente conduziu aqui para a delegacia, para os procedimentos, onde ele vai responder pela agressão e também a quebra de medida protetiva. O que é o Brasil, a qualificação do acusado? É o Geói Soares da Silva, 36 anos, residente lá na Rua Florânia, 186, bairro Tancredo Neves, Cerro Coral e Riene.